Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda a esse vídeo. Neste canal, da playlist Duelos Animais, hoje, a pedido nos comentários dos vídeos, teremos o duelo Lobo Cinzento vs Guepardo. Quem venceria esta batalha, descubra neste vídeo. Mas antes, se você gosta de assuntos como este, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino para ser notificado dos próximos vídeos. E se você é novo aqui, não esqueça também, depois, de conferir outros vídeos relacionados ao tema neste mesmo canal. Antes de darmos o veredito, vejamos os principais itens a respeito desta batalha. Força da mordida Os índices de estimativas de forças de mordidas proporcionais, ou seja, em relação ao peso, apontam o seguinte. O índice de 136 para o lobo e 119 para o guepardo. No outro estudo, estimou-se que o lobo morda a 493 N de força e o guepardo a 338 N de força. Apenas por essas comparações, podemos notar que, de fato, a mordida do guepardo é maior do que aparenta. Porém, ainda tende a ser menor do que o potencial de força de mordida de um lobo cinzento. Por isso, neste item, ponto para o lobo cinzento. Tamanho e peso O guepardo tem uma altura de 70 a 80 centímetros até o ombro. Comprimento de cabeça e corpo de 1,10 a 1,50 metros. Com um comprimento total somando cauda, que pode chegar a 1,90 a 2,20 metros. O peso usual varia de 35 a 65 quilos com uma média de 50 quilos. Porém, existe uma amostragem pequena de machos em Botsuana que pesou em média 62 quilos. Já o lobo cinzento, considerando regiões onde costuma crescer mais, como na Colúmbia Britânica, A altura variou de 68 a 91,5 centímetros. O peso dos machos de 47 a 61 quilos com uma média de peso estimada de 51,7 quilos. Onde os pesos altos foram superiores a 70 quilos. Comprimento geral de 1,6 a 1,60 metros de corpo. Mais uma cauda de 29 a 50 centímetros. Comprimento total de cabeça, a cauda, pode chegar a 2,14 metros. Como podemos observar, os pesos médios usuais podem ser bem aparelhados. Numa pequena amostragem, guepardos podem ser maiores. No entanto, em pesos máximos, o lobo tende a superar. O lobo também pode ficar mais alto até o ombro. Com comprimento de corpo, sem contar a cauda, podendo ser levemente superior. Embora não sejam grandes diferenças, o lobo ainda tem mais vantagens de tamanho e peso do que o guepardo aqui. Por isso, neste item, ponto para o lobo cinzento. Garras. Cheetahs são predadores perseguidores que podem correr incrivelmente rápido a quase 100 quilômetros por hora. Para melhorar a aderência, possui garras semirretráteis ligeiramente curvas, mais curtas e retas e menos afiadas, geralmente do que de outros felinos. No entanto, a garra de orvalho tende a ser fortemente curvada e é notavelmente afiada. Os guepardos também utilizam mais das garras tanto para caçar quanto para lutar comparativamente aos lobos, por exemplo. O lobo também possui unhas, mas ainda bem menos afiadas e menos tendencioso a usá-las do que o guepardo. Por isso, neste item, ponto para o guepardo. Dentição. Os dois possuem uma dentição adaptada à dieta carnívora. O guepardo possui um crânio proporcionalmente pequeno. A provável razão é para agilizar sua corrida e visão. Eles têm cabeças planas e o comprimento do focinho reduzido que permitem que seus olhos grandes sejam posicionados para uma visão binocular máxima. E têm narinas alargadas e extensos seios cheios de ar que lhes permitem recuperar rapidamente o fôlego após a corrida. No entanto, mesmo assim, comportam dentes afiados com caninos que servem para finalizar e geralmente por asfixia as suas presas e ou adversários. E o restante da composição dental servindo para cortar carne. Já o lobo cinzento tenderá a possuir uma mandíbula mais abrangente. E a área de mordida afetada como um todo em consequência também o será. Além disso, o lobo também possui dentes caninos desenvolvidos para um canídeo. Rivalizáveis em tamanho, se não até um pouco superiores aos caninos do guepardo. Que também podem ser utilizados para finalizar suas presas e ou adversários. Mas o lobo também possui, no restante da composição dental, além de também servirem para cortar carne, também tem dentes que servem para quebrar ossos. Tudo isso, na soma dos itens, nos leva a crer que o lobo leve vantagem aqui. Por isso, neste item, ponto para o lobo cinzento. Resistência Repardos são velocistas de curta distância, que tendem com isso a cansar mais rapidamente. O contrário ocorre com lobos, que são maratonistas de longas distâncias, tendo grande estamina. Isso nos leva a crer que se este combate se prolongar, o lobo entrará em maior vantagem. Por isso, neste item, ponto para o lobo cinzento. Agilidade Lobos são ágeis, possuindo os membros locomotores altos e um pouco delgados. E já demonstraram essa agilidade frente a adversários como ursos, mordiscando e desviando, sem serem apanhados, por exemplo. No entanto, o guepardo, como um felino esguio e mais flexível, tende a possuir maior agilidade e reflexos. Sua anatomia, voltada à velocidade, pode o proporcionar melhor capacidade de esquiva e ataque, principalmente no início do combate, onde, teoricamente, nenhum deles estaria exausto. Algo que, a princípio, poderia o auxiliar. Por isso, neste item, ponto para o guepardo. Agressividade Ambos os animais podem travar conflitos entre a própria espécie. No entanto, contra outros oponentes ou ameaças, os lobos tendem a apresentar maior agressividade e ou ousadia. Seja para lutar por comida ou para as vias de fato. Uma vez que, o guepardo geralmente evita tais confrontos. Isso pode conferir uma vantagem extra de comportamento para o lobo aqui. Por isso, neste item, ponto para o lobo cinzento. Conclusão Como podemos notar, o lobo, em teoria, apresenta mais vantagens. Considerando a minha opinião aqui, acredito que, na prática, elas também se aplicariam. Este sendo um dos poucos casos onde um canídeo tende a levar vantagem contra um felídeo de porte aproximado. Pois, embora o guepardo possa infringir ferimentos com suas garras e sua mordida, ele ainda carece de resistência e agressividade. Podendo também apresentar dificuldades para, na melhor das hipóteses, conseguir imobilizar e finalizar o lobo. Mas, não creio que seria impossível. Ainda assim, talvez não seja um combate fácil, como muitos pensam. Poderia vir a ser um combate violento e sangrento. No entanto, com a maior chance do lobo conseguir empregar sua agressividade e mordida. Seja no início ou até depois de insistir. Já que contaria com uma resistência bem superior. Considerando tudo isso, eu atribuiria 75% de chances para o lobo cinzento contra 25% de chances para o guepardo ou chita. E aí, o que você achou deste combate? Concorda? Discorda? Deixe nos comentários. Também sugestões ou outras questões. Não esqueça de se inscrever neste canal e ativar o sininho. Obrigado por assistir a este vídeo. Um abraço e até a próxima.